Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 8 de março, dia de Evangelho no Bezerra. Hoje tem um convidado aqui o Pedro e ele queria fazer um convite para todas as crianças. Né, Pedro? Eu ia convidar todas as crianças para ir na evangelização infantil, para fazer o ensinamento de Jesus na evangelização infantil. Que não é casa espírita. Muito obrigado, viu Pedro? Então todas as crianças para comparecer aqui na evangelização infantil, né? Sim. Obrigado. Então hoje o tema é Jesus e as mulheres e a convidada de hoje é a Ana Laura. Então eu queria convidar a Ana Laura para fazer a prece inicial. Tão vontade, hein? Tão vontade, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, as boas-vindas, o que ele está assistindo a mim? Mas antes de começar, em termos dos vizinhos e das mulheres, eu gostaria de reduzir os alunos que eu já gostei para que eu tenha adolescente em casa, ou na escola, ou na família, ou em qualquer respeito. Nós vamos ter um estudo, mas ela tem uma obra de adolescente, que é a adolescente da vida, e se pegar a atenção no ar, acho que vai ser transmitida pelo Espírito, que é muito bacana. Vai ser a terceira comunidade, a sala das feituras, da vida de três animais, a espátula da vida. É uma semana que vai se cantar, a gente vai se tornar um índio, e, assim por aí, nós vamos abordar três fotos ali. E, se eu tinha visto ali em casa, e, se eu tinha visto ali, a gente tinha visto ali em casa e a gente tinha visto ali A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito e cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. A reflexão é repetir cada vez que está no Espírito. Quando a gente estava dividindo o número de pessoas, quando ela estava imparciada, eu me ajudava pelas tradições de trabalho e em volta das tradições de política de sociedade. Em 1911, quando a Rússia, a gente estava vendo a Rússia, e eu estava vendo a Rússia e a Rússia, uma grande grande situação. Então, a gente teve bastante de prazer com a gente. A gente teve a necessidade desse movimento. Não se procurar falar que a mulher vai ter nós. Hoje a gente sente, então, nessa parte histórica, e a gente recebe o movimento de lá, né? O que a gente acha que a gente vai ter uma melhor? Eu estou falando isso, que é isso? Mas a gente esquece de tudo o que a gente faz. Então, esse âmbulo se tornou longe da vida. Ele é um dia e se tornou uma necessidade. uma necessidade infinitamente de igualdade. E eu quero aqui nós, para começar, parabenizar os Espíritos que estão mulheres, mas está no tempo? E parabenizar os homens, pelas mulheres que já foram e pelas mulheres que serão. E por que o Espírito que não há uma necessidade? É uma questão que é muito vigente, muito vigente, pelo livro dos Espíritos, que diz que nós não nos perdemos até a definição dos sete compócios, dos sete compócios de Deus. E essa definição dos sete compócios, dos sete compócios, são a intercessão de definir a matéria, e de evolução humana, metálica. E também, quando nós somos, Espíritos, nós preferimos encaminhados em torno de Deus, não importa o Espírito, e a gente nos responde a um pouco pior ao Espírito. Dependendo das trocas e erro do que estamos passando. Então, por isso, nós estamos nessa conformação. Nós estamos nessa conformação. Nós iremos passar pelas obras, pelas... Eu estou procurando, por um mínimo, mas por um mínimo, por um momento que tem. Então, esse dia, a gente tem três questões, um período, pelo menos, já três questões, inicialmente, pelo atendimento. Primeiro, essa questão da igualdade de direito. Essa questão históricamente, mesmo que vocês falam, de contar em tantos países, e também, as coisas maravilhosas. Isso é uma luta entre os melhores e os melhores filhos de direito. Isso é pior. Segundo, a questão da luta. a questão da linguagem sobre o aluno e a autorização, a melhoria separada, que é o favorito do ativamento. A questão da aventura A expressão de 122 milímetros de Espíritos tem um estilo imensível dessa igualdade de vida. Grande direito, mas desilusão, é muito interessante para os Espíritos nos traz. Os direitos de homens e mulheres são iguais, as funções da vida. Não adianta a gente falar com as ideologias, com as ideologias, com as ideologias. Então, as pesquisas nos mostram desde o cérebro até o período do cérebro. A gente pega lá para fazer esse tipo de sal da mamãe e o homem pede para sentar. Então, o universo não é como uma capacidade do universo. É uma característica. É do jeito que o meu pai tem que enxergar. E aí a gente continua. E aí a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua desigualização marcha de pai com a raiva. Os séculos agudistos só existem na organização física. Dizem que os Espíritos podem estar na linha e na dor. Sobre essas três mil diferenças na área de Deus. Que é, em consequência, o exército das mulheres de Deus. Qual é a doença física da minha dizer? E a saúde, quando chamaram de atitude, ela é a saúde da gente. Ela só não é a vida. Mas hoje em dia a gente tem que falar com a lei de Deus. Quando esse período de uma imagem de Deus, ele foi a gente. E tem realmente formas e mudanças. Que é o tipo de Deus que a gente tem. E tem que falar com o mesmo. Que é o que a gente tem que falar com a lei de Deus. Que é o mesmo. Que é o mesmo. Que é o mesmo. A gente tem que falar com a lei de Deus. Que é a doença física. E a questão da questão da gente. E na questão da seguinte, a gente tem que falar com o Espírito, a gente diz assim. Que Deus apropriou a outra alimentação do que está a fazer, ela está a quantidade de desesperada. Que é a segunda mulher, que é a mesma mulher, que não tem a vida. Que é a mesma. Que é a mesma. A gente está olhando o divino de nós mesmo, e está aí, nós estamos olhando. Deus, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a verdadeira das instituições maternais, com a fraqueza, as coisas que não criaram os nossos espíritos. A gente já sabe que a obra divina é o restante da obra. Não é pela causa de uma ideologia machista ou feminista. Simplesmente é uma pessoa de diferença na função e do que existe na gente. Existe uma espiritualidade. E, ainda, a origem de que as funções dessa mulher, estimada pela maioria da cidade, terão porções tão grandes quanto faz dentro de todo o homem. E, ainda, a pergunta de Deus. As funções, que não merecem, que já ajudam os nossos espíritos. Elas estão encontradas pelo Deus. E os espíritos respondem assim. a terra maior que os nossos espíritos é a realidade das primeiras funções da vida. Deus, além do povo, recebeu superioridade natural, nem pelo paciente, nem pela morte, como todos os homens. Mas, a mulher tem uma missão diferente, que é a primeira missão de receber, de prodigir. A mulher é uma mulher grande. A mulher é uma mulher grande. A mulher sempre há uma mulher grande. A mulher também tem uma mulher querida. Amém. Amém. aplic بنoseiros da última . A mulher é uma coisa ali que é uma mulher grande. A mulher prefirada as aças, A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda pela força o homem dominou E isso é bem perto dos animais, né? Quem é que domina? A CIDADE NO BRASIL 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 Então nós ainda estamos rumando A civilização completa Então a segunda questão Que é que ainda precisamos De um dia Para que marque Que nos lembre A CIDADE NO BRASIL Jesus com Maria Sua mãe A mulher que Que lhe trouxe Que lhe emprestou o ventre, né? Pra ele Encarnar aqui na terra Que cuidou Que alimentou Que esteve ligada, né? A ele Nesse período Infantil Que o apoiou Até o último Derradeiro minuto Expensando amor E atenção Sempre coadjuvante, né? Sempre de longe Sempre dando aquele amparo Maria, sua mãe Podemos citar As suas Os dois corações amigos Maria, Marta e Maria As irmãs de Lázaro Com quem ele tinha Uma convivência íntima De amizade gostosa De chegar na casa De ser recebido Podemos citar também Maria Madalena Uma companheira de atividade Pra terra Que trabalhou com ele Cuidando das pessoas Que foi lá Pro vale Dos imundos Cuidados Leprosos, né? Que nunca foi reconhecida Como apóstola Mas que sempre Fez o mesmo papel De todos Podemos citar ainda A mulher virtuosa Com aquela fé Maravilhosa Que ao encontrar com Jesus Toca num pedacinho Da sua veste E se cura E ele diz Que o mérito Não era dele Era dela Pela fé Dela Que havia curado Mas Diante do que a gente Já falou no início Eu escolhi duas Vamos ver se vocês vão acertar Uma Ficaram faltando duas Passagens importantes Ninguém arrisca? Tô capitando aqui A mulher samaritana No poço Vou contar dessa Primeira Depois eu falo Daquela Eu já sei É ela Narra Humberto de Campos Que Jesus Estava Quando eles foram Ele estava junto Com os discípulos Mas aí os discípulos Foram Procurar comida Os apóstolos dele Foram procurar comida E ele Com sede Ele andando No entardecer Na Samaria Ele avista O poço De Jacob E aí Ele vê chegar Uma mulher No poço E ele continua Andando com o poço Narra Olha só Eu vou ler Esse pedacinho só Uma mulher Chega ao poço E observa Que Jesus Estava indo Ao seu encontro Com a bela E costumeira Placidez No seu semblante Jesus viu a mulher Chegando sozinha No poço E ele continuou Indo Com a sua bela E costumeira Placidez No seu semblante Tranquilo Jesus viu a mulher E foi lá Tranquilo Ele chega Além dele chegar Perto dela Ele pede água Ela estava no poço Já catando água Ele fala assim O que é água? A mulher Se espanta De ele estar Falando com ela Ele era judeu Ela era samaritana Isso já não podia Já era condenado Porque um judeu Não podia falar Com uma samaritana Ela era mulher Ela estava sozinha Ele não podia falar Um homem Não podia se dirigir A mulher Principalmente Se ela estivesse sozinha Podia falar Em público Com uma mulher É ela Que se espanta Ele Chega Com a sua Pácida E costumeira Tranquilidade Serenidade Como é que Jesus Se comportava Em relação Às mulheres Por que ele chega Assim tão tranquilo? Claro que ele sabia Que ele não podia Falar em público Não é que Que o homem Não podia Falar em público Com uma mulher Claro que ele sabia Que o judeu Não podia falar Com a samaritana Ele se importa Com isso Por que? Pra ele Mulher Ou homem O que ele via ali? No espírito Necessitado Da palavra dele Igualdade Jesus viveu isso Pra ele Não importava Essas convenções Essas diferenças Chega tranquilo E aí Que eles têm Aquele famoso Diário Que ela Pede água Ela fala Que Ela E percebe Que ela está triste Ele pergunta Por que? Ela fala Que não podia Ir ao templo De Salomão Adorar a Deus E ele diz Que Deus É espírito E o espírito Deve ser adorado E que A água Que ele Poderia oferecer A ela Por conta Dessa tristeza Desses conflitos Dela Porque é por isso Que Jesus vai até ela Porque ele via Um espírito Em conflito A água Que ele oferecia Que é o evangelho É Aquela água Que quando a gente bebe A gente não tem mais sede Então ele vai oferecer Isso Será que nos nossos dias Na negação Seria normal? Como será? Seria uma mulher Sozinha No enteiro Num lugar Muito comum Um homem Falar com a mulher O que será que seria? Nos dias de hoje Ah, até tudo bem Nessa situação Não tem muito problema O homem Falar com a mulher Mas naquela época Não era assim Estamos falando Há dois mil anos E nós ainda paramos Para pensar Se essa situação Hoje em dia Seria normal Dois mil anos Se passaram Será que tem tanta diferença Assim? Essa que é a tristeza Quando a gente vê O quanto nos falta De permissão moral Porque era Para a gente Uma hora Imagina Mas a gente Para a questão Ainda não é uma coisa Que a gente falaria Que a gente poderia Testar Com toda certeza Que na Terra Na humanidade A gente sabe Que em muitos lugares Ainda é do mesmo jeito Se não for pior Ainda é assim E a gente fala Nossa Como pode? Dois mil anos De diferença Quanta tecnologia Quanto avanço Jesus É esse comportamento De igualdade De enxergar Um espírito Em conflito E eu posso ajudar Posso ajudar Tranquilo Sem nenhum Nenhuma dificuldade Nisso Nós ainda Sem muitas dificuldades Estar perto De uma pessoa E nós temos O recurso Para ajudar A gente percebe Que a pessoa Está em conflito A gente pode ajudar Será que a gente Chega como Jesus Nessa tranquilidade Nessa costumeira A gente nem tem Essa costumeira Lacidez Até vem olhar Aqui na palavra É bem certo Essa era a passagem Do comportamento De Jesus Em relação A mulher E a segunda A mulher Adúltera Que também Fala da igualdade A mulher Adúltera Aquela mulher Havia sido Flagrada Em adultério E é na época E olha Que interessante A lei Que permitia Que a mulher Fosse apedrejada Não era A lei Civil Não era A lei Da sociedade Geral Era o decálogo Era a lei De Moisés Que permitia Que a mulher Fosse apedrejada O mais curioso É que a primeira O primeiro mandamento Desse decálogo É não matarás Então a gente fala assim Ah, então tinha uma nota De rodapé Nesse decálogo Eu sempre brinco Que o não matarás Dos dez mandamentos Não tem nota De rodapé Tem Não matarás Exceto se a mulher Foi pega em adultério Então assim Era uma lei Que tinha Era muito rígida Muito rígida As penas Para a mulher Aí Conta Que quando ela foi Pega em adultério O marido Na verdade Olha eu falando Forfó Mas não é Está tudo escrito Lá no livro O meu Já estava Desconselhado Ele era Ele não estava Nem quer ir com ela Ele era O marido Ausente O marido Que não ouvia Não que justifique Mas ele era assim Ele já sabia Que a mulher Estava Adulterando Que ela estava Saindo Ela estava tendo Um caso Com o outro Ele faz uma tocaia Ele fica esperando Um momento Para dar aquele drama Para poder apedrejar Aí Nessa confusão Daquele momento Em que ela foi pega Em adultério O rapaz Fugiu Alguém Varda Para ser apedrejado Alguém faz referência Nossa Mas com quem Que ela vava Não Isso não importava Naquela sociedade Absolutamente A pena era Para a mulher Adulter Não para o homem Será que está Meio diferente De hoje em dia Aí O que acontece Ela é levada Porque eles Podiam Eles podiam Apedrejar A mulher Pegando Ela é levada Para essa pública E eles querem Fazer Uma pegadinha Para Jesus De novo E fala assim Como O que o senhor acha disso Apedreja ou não Podemos Apedrejar ou não A lei A gente deve Apedrejar E Jesus Fala A frase Famosa Atire a primeira Pedra Sem estiver Sem Esse momento Ele abaixa Começa A escrever Na areia Escreve Aleatório Como diz Meu filho Ele começa A escrever As faltas De cada Pessoa Que estava lá E aí Um a um Deixa a praça E ele pergunta Mulher Ficam só os dois A mulher E Jesus Mulher Alguém te condenou? Então eu também Não te condeno Vá E não tornes A pecar Para que nada De pior Lhe aconteça Jesus não Liberou a mulher Da falta Ele não condenou A pena De morte Ele não Condenou Ao apedrejamento E ele não Tinha pecado Ele podia Todos saíram E ele podia Pela frase dele Ele não Condenou A Consequência Ali Mas ele faz Um convite Muito mais Proveitoso Para o espírito O que ele faz? Porque matar o corpo Dela ali Naquele momento O que queria mudar Naquele espírito Que estava Em falta Em equívoco Que estava Realmente A morte Não muda Em nada Ela iria Continuar Em equívoco Com as mesmas Práticas Com a mesma Intenção Mas não Ele faz Ele não Condena A morte Do corpo Mas ele Condena A morte Do homem velho Porque ele faz Um convite Para ela Vá E não Tornes A errar Mude Ele convida A transformação Que é o que importa E conto Em vários livros Inclusive Pelos Caminhos De Jesus Que ela Realmente se modifica E que ela Passa a cuidar Dos leprosos E ela está Porque daí Claro que ela não tinha Ambiente na cidade Ela não foi apedrejada Mas acho Que ela foi bem aceita Claro que não Então Ela não tinha Mais ambiente Para viver Naquela sociedade Ela sai Trabalhar Cuidar Fazer o que ela Podia fazer Para reparar Sua consciência Em falta Em equívoco Em erro E muito tempo Depois Acho que uns 10 anos Depois Aparece O marido E ela Reconhece Doente Ela cuida dele Ela reconhece Cuida Com o mesmo carinho Como ela cuidava De todas as pessoas Aquele que queria Apedrejá-la Então E que tinha causado Tudo isso Que tinha transformado A vida dela Ou não Ele deu o gatilho Para que ela Transformasse A vida dela Muito melhor Se libertasse Realmente O espírito dela Fosse renovado E ela cuida dele E só no final É que ela se revela Para ele No livro A Boa Nova Humberto de Campos Narra Um diálogo Entre Jesus E Pedro Sobre Essa questão Da Do adultério Da pena Tão rigorosa Para Mulheres Adultas E Pedro Está no capítulo A Mulher e a Ressurreição No livro Boa Nova E Pedro Fala assim Mestre Estou muito preocupada Porque A lei Decalo De Moisés Manda Tem um rigor Muito grande Com as mulheres Que erram E o senhor Nas suas pregações Sempre acolhe Tão bem As meretrizes E as mulheres De má vida Vai sobrar Para o senhor Vai dar ruim Porque o senhor Está tendo um comportamento Diferente do que Manda Mais ou menos assim E aí Jesus Fala assim Para Pedro Não se preocupe Porque o que eu venho ensinar É amar os semelhantes Como a nós mesmos E embora O homem e a mulher Sejam iguais Perdo de Deus As tarefas de ambos Se equilibram No caminho da vida Completando-se Perfeitamente Para que haja Em todas as ocasiões O mais santo Respeito mútuo É para isso Que Jesus trabalha Para trazer A terra O mais santo Respeito mútuo Precisamos considerar Todavia Que a mulher Recebeu A sagrada missão Da vida Tendo avançado Em sentimento Em todas as Realizações humanas Há sempre O traço De ternura Feminina Levantando Levantando Obras Imperecíveis Na edificação Dos espíritos É Jesus Falando a Pedro Não se preocupe Eu sei O que é que é Porque a mulher Ela representa O sentimento E em todos os cantos Da humanidade Há os traços De ternura De ternura Desse sentimento Edificando O evangelho A transformação Entre os homens Calma Vocês homens A gente já falou Que O espírito Não tem sexo Então Então Toda essa questão Sublime Da mulher Vocês também Viverão Em outras existências Então Essa ternura Espalhando E trazendo Ternura Para a humanidade Só para a gente voltar Qual foi mesmo O comportamento De Jesus Com essa mulher Em equívoco Mulher Já era Nada Em equívoco ainda O mesmo Acolhimento Que ele teria Com qualquer pessoa Então Jesus Modelo E guia Da humanidade Entre Tantas coisas Que ele veio Nos ensinar Através Do seu comportamento Além das suas palavras Foi esse Esse tratamento Igual Estamos agora Num corpo feminino E num corpo masculino Mas somos espíritos Somos espíritos Em evolução Em aprendizado Nesta vida Precisamos aprender A olhar Vocês vão ter que Aturar A gente olhar O mapa De ponta cabeça Mas a gente Vai aprender ainda A olhar o mapa Certo Então Tenhamos calma Nós só Essa roupagem E esse todo Psiquismo E todas as diferenças E todas as diferenças Que nos cercam São transitórias Como transitória É a matéria Todos nós Temos as mesmas potencialidades Os mesmos direitos E somos perante Deus Iguais Para encerrar Para encerrar Acho que dá tempo Eu vou falar Um poema De Vitor Hugo Que diz assim O homem O homem é a mais elevada Das criaturas A mulher É o mais sublime Dos ideais Deus fez para o homem Um trono Para a mulher Um altar O trono Exalta O altar Santifica O homem É o cérebro A mulher O coração O cérebro Produz luz O coração O amor A luz fecunda O amor Ressuscita O homem É o gênio A mulher O anjo O gênio É imensurável O anjo Indefinível A aspiração Do homem É a suprema Glória A aspiração Da mulher A virtude Extrema A glória Traduz Grandeza A virtude Traduz Divindade O homem Tem Supremacia A mulher A preferência A supremacia Representa a força A preferência O direito O homem É forte Pela mulher É invencível Pela lágrima A razão Convence A lágrima Comove O homem É capaz De todos Os heroísmos A mulher De todos Os martírios O heroísmo Enobrece O martírio Sublima O homem É o código A mulher O sacrário A mulher O evangelho O código Corrige O evangelho Aperfeiçoa O homem É um tempo A mulher O sacrário Ante o tempo Nos descobrimos Ante o sacrário Ajoelhamos O homem Pensa A mulher Sonha Pensar É ter cérebro Sonhar É ter na fronte Uma auréola O homem É um oceano A mulher Um lago O oceano Tem a pérola Que o embeleza O lago Tem a poesia Que o deslumbra O homem É a águia Que voa A mulher O roxinol Que canta Voar É dominar O espaço Cantar É conquistar A alma O homem Tem um farol A consciência A mulher Tem uma estrela A esperança O farol guia A esperança A salva Enfim O homem Está colocado Onde termina a terra A mulher Onde começa O céu Muito obrigada E vamos passar Para os passos Inscreva-se Obrigado.